E aí, continuando a campanha com a Alemanha, bom, peraí que tá uma bagunça, né, isso aqui, eu tô pensando, deixa eu fazer o seguinte, eu não sei quanto que tem aqui, né, tá, mas, isso mesmo, eu vou pegar esses caras, deixa eu vir pra cá, eu não sei se é possível fazer isso, mas acho que dá, na verdade eu acho que é possível sim, né, e já cancela esse ataque, vamos ver se dá certo, se os caras não perderem, se o exército tem um pra onde, ele só atacando, vou dar um seguro aqui, vamos recuar, não, ah, mas tudo bem, não, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem, vamos fazer o seguinte, para isso aqui, vem todo mundo para cá fiquem aqui, isso, volta eles vão tentar pegar, né, mas eles não vão conseguir aqui tudo bem, é, cancele esse ataque por que vocês estão fazendo essa volta toda aqui ah, tem gente vindo, é, vem para cá, isso deixa eles atacando ali, nossa, precisava acabar nessa guerra para os ataques um pouco todo mundo é que ficou vários, vários, vários negocinhos aqui, vamos vamos redefinir tudo tem que avançar para cá é, não era bem isso, né vem para cá, assim, acho que mano, o que vocês estão fazendo? ah, estou vacilando, né ah, mas não está tão ruim assim não, essa frente agora essa aqui, vem para cá, isso tem mais ainda? faltando? o que está rolando? perdi exército, normal, será que eles chegam lá? eu não sei, mas eu vou pegar metade, vai dar conta, esses oito mesmo, só preciso de oito e aí a gente tenta invadir vai demorar um tempo para eles se prepararem 11 dias 30 dias, mais ou menos, né eles tem que guardar os comboios e, nossa, estou perdendo exército eu vou perder feio aqui para eles vai fazer o que? vai, perdeu, perdeu, né eu vou conseguir de volta vou mesmo nossa, meu Empower se foi, né vamos mudar a política é, aqui eu não estou me atacando eu tenho que acabar essa guerra aqui, é o mais importante aí eu desloco o exército para lá mas, é, perdi, perdi mesmo aquele exército vem cá eu vou atacar, né, quando quiser eles estão atacando, mas eu tenho defesa ali por enquanto aqui está de boa, né oh, que saco perder exército, viu e aqui, aqui também vamos ver isso aqui o exército que fica aqui, ele consegue defender bem aí, foi ah, estou resumindo para acabar essa guerra e é bom que eu vou poder reutilizar esse exército que está aqui nossa, tem uma galera aqui será que vai? tem uns que não estavam organizados, ó, mas está indo, hein o bom, né, dessas invasões é que eles podem voltar, né no caso já dos dos paraquedistas não e os paraquedistas seriam bons aqui também aí eles vão atacar ali mas eu estou com a defesa boa e aqui, vamos lá, vamos lá eu acho que eu consigo, sim tem alguém me atacando estão atacando estão querendo, mas não conseguem a defesa aqui é muito forte bom que eles estão se desgastando também e realmente eu vou fazer só uma frente para cá e os Estados Unidos vamos concentrar aqui nossa, estão de comboio aqui eu não perdi nenhum, né, ainda bem preciso dos comboios porque eles estão vindo suprimento para cá olha lá, veio mais só que o que eu tenho aqui de defesa é muito bom ainda mais que eu peguei o forte deles, né, as defesas aí, acabou? fala que acabou, por favor acaba esse negócio vamos caramba, essa estrelinha está aqui ainda porque aí, acaba finish, finish vamos cadê o processamento desse negócio só falta eles? só falta eles só falta eles tem mais um ponto aqui de conquista e mais um para cá aí, nossa, finalmente demorou, né aí, eu olha só quem veio aqui de malandrinho, né ué que legal, não sabia disso não achei que era a guerra aqui tem como pegar os Estados Unidos? eles pegaram tudo, né nossa, que droga é, dá um reset deixa eu ver o que eu posso fazer aqui com eles eu acho que eu vou pegar esse território o problema é que eu vou ter fronteira, né com, ah, não dá eu acho que tem petróleo aqui nesse negócio ah, não vai dar para fazer nada ah, mas isso aqui não vai adiantar nada para mim ok, aqui, aqui, aqui também não dá tá, eu tenho 83 pontos vamos ver os Estados o set era que desse para pegar esse daqui, né não dá também não dá esse aqui é, dá para pegar esse, né ah, pega ah, eles vão vir a fantocha ah, que droga eu não acredito nisso por que não dá reset nossa, eles vão vir a fantocha do vamos pegar um território ali pelo menos eles saíram da guerra, né eu tenho menos preocupação agora agora eles vão se enrolar, né aí tem uma fronteira a mais aqui aí ih, estão me atacando, é sério nossa, eu jurava que tinha acabado esse negócio vou ter que conquistar a Noruega, sei lá ah, eles não caíram ainda tá, vamos fazer o seguinte eu preciso dividir o exército agora esse exército não fica aqui, esse aqui eu vou pegar esse que está aqui mas tem muito exército para lá eu não sei o que eu faço é, tá, pega a metade vamos atacar aqui e deixa esse exército aqui tem um lá na África, né qual que é que está lá na África vocês pararam? é esse aqui? não, 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 não cadê? ah, então, por que que não foram? ataque e ataque tá, aqui eu estou conseguindo manter aqui não foi ainda, não julho de 43 e tem em Portugal também, né só em 44 oh, os caras estão ganhando de mim aqui quem diria ó, já conquistamos ali tá, esses caras vão vão desistir daqui a pouco não foi? peraí peraí 4 2 eu acredito que não foi aqui pega 3 1 2 é, e aqui os caras estão me dando trabalho nesse lugar eu estou ajudando, né com a viação a Hungria tem que sair dessa guerra a Hungria a Noruega que aí eu tiro o exército dali nossa, os caras vão conseguir será? como que os Estados Unidos não entrou ainda na guerra? e por que esses ah, despegaram até que enfim, né vamos, gente isso, é isso aí aqui, ó e aí desiste, não? quase nossa, eu pego esses esses tanques aqui lá pra pra Hungria por que os caras não estão desistindo, hein eu peguei já a capital tem mais um aqui, né não tem mais ponto não tem mais nada não tem mais nada aí, aqui foi eles estão tentando loucamente pegar aqui freneticamente aí e aqui também eles vão me atacar tudo bem esse exército continua o ataque por favor não, fica acho que vai dar três aqui isso vamos pesquisar isso aqui caramba, eu não tô acreditando que não foi tá, dá uma segurada só defende aí, os computadores enfim e foguetes nossa, quero muito isso deixa eu focar aqui né aí foi nossa, aqui é montanha será? acho que eu vou perder já esperava vamos pegar esse exército vem pra cá pega mais um vamos pra cá e vamos lá pesquisas vou pesquisar os melhorar eles né os puzzleiros navais e nossa, tem bastante tem bastante fábrica sobrando deixa os caras atacando ali nossa, caramba vamos lá Noruega falta também mais um aqui esse aqui África do Sul coloca eles em laranja ixi não tem nem como nem ver nossa, é tanta coisa aqui que não dá fecha aqui fecha aqui aí por que, por que, por que, por que vocês não estão atacando aí, ó já foi nossa por que vocês estão parados aqui e aqui é, vai ter resistência um monte de coisa aí acaba isso perfeito difícil fazer isso agora vem aqui, ó enfia esses caras aqui, ó nessa fronteira rápido preciso terminar com um gria ali até quando que eu tenho com a Suíça? 25 de setembro até lá eu consigo nossa, tem uns carinhas ali olha aí, eles não desistiram ah, tem território aqui tá, beleza mesmo assim ô, desastre ô, caramba eu vou perder será que tem como eu vou tirar eles daqui é o único jeito que eu tenho vou tentar conquistar a ilha e deixa eles pegarem de volta não tem exército aqui, ó vai isso aí isso mesmo espera aí esses caras aqui, vai vamos ataca lá e aqui eles estão conquistando? não, né acho que eles não tem mais nem exército nossa, não, eu quero ver a Noruega Noruega eles tem um exércitozinho ainda acho que é isso aqui isso, aí tá, eu vou deixar esses oito esse daqui vamos ter que atacar esperar um pouco é, nós temos como eles virem pra cá virem pra cá preciso recuperar esse exército ô, tá difícil viu e aí, chegou não terminou aqui também não só vocês invadiram aqui eu sei que tá difícil aí, foi vamos lá vamos lá por que os caras não desistiram ainda 90% eu não acredito foi, não foi nossa não foi para o ataque eu vou parar mas eu vou fazer eu mesmo vou coordenar isso e vocês obviamente, né tentem vir pra cá vamos esperar um pouco, né é pega o pretório mas eles ainda tem mais mas eu acho com certeza deve ter uma ideia tem aqui é, eu acho que vai vir pra cá a capital dele e aqui tô esperando o exército se recompor nossa veio uma galerinha aqui vem pra cá e você vem pra cá aqui eles não estão me atacando mas eu vou ficar não andando defensivo vou pegar esse negócio uma vez e aí a gente vai pro outro lado e aqui não foi isso aí agora vai não vai tem que ir foi isso beleza aqui tem exército não, né tô preocupado com esse canto aqui vamos dar vocês atacando aqui também nossa foi maravilhosa fazer isso aqui ter feito as defesas e você acho que eu vou ter que ir depois sempre tem que organizar né porque olha só perdi tanto exército no caminho é, eu vou esperar né mais um pouco esse aqui também eu ataquei ali ótimo nossa o pior é é difícil acompanhar continuo atacando eles aqui é plano não é é mais ou menos pega esses dois aqui só pra distrair você vem junto e eles estão atacando aqui bom pega aqui rápido ataque nossa tira esse exército daqui rápido guerra mais demorada eu não vou recrutar não vou recrutar mas eu vou ficar com esse exército porque se eu recrutar vou ter que tirar vou ter que fazer um monte de coisa e nossa vamos ver isso aqui tem bastante equipamento é tá tranquilo nossa minha motorizada realmente aconteceu isso será que eu vou fazer mais fábrica então aqui caminhões porém eu vou precisar de mais recursos ainda posso fazer mais fábrica olha os Estados Unidos vem cá vamos comercializar eles estão me atacando né vamos lá vamos atacar porque já é eles destilhando logo aí vamos tirar esses caras daqui conseguiu não conseguiu eles estão me atacando olha só que safado agora sou eu que vou atacar perdi oh perdi volta lá bom eles estão perdendo né eles estão me atacando isso mesmo vocês arreia nossa acaba com esses caras de uma vez isso aí isso que eu queria pega vocês e tem um problema eu consigo não dá não dá não tem como então vem fazer fronteira aqui ó e aqui tá indo tá dando certo tô progredindo arreia nossa aqui vai ser maravilhoso o que mais que eu posso fazer agora 1943 dá pra fazer mais ainda aqui olha dá dá sim organização organização tudo é organização isso aqui também é importante tudo é importante né vamos ver os transportes você vê que eu não tô muito preocupado com a marinha 1944 mas falta pouco né vamos pesquisar isso aqui então já vai adiantando e bom eu vou encerrar esse vídeo aqui né ele ficou bem lento né meio calmo não teve aquela como é que eu posso falar não teve não tá sem música também né tira um pouco da animação das coisas mas ficou mais silencioso e nossa e nossa aqui tá difícil eu vou ter que tirar os caras dali pra depois tentar focar aqui então é isso aí eu vou encerrar esse vídeo aqui e continuo no próximo até mais tchau 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 o